mais ou menos um mês só para testar, trabalhar, para formar esse operador de segurança pública para fazer uso de uma arma de fogo. Então, dentro das forças de segurança pública, a Guarda Civil Municipal, que é fiscalizada e controlada pela Polícia Federal, tem uma das grades curriculares para armamento e tiro mais rígidas. Então, são 400 disparos. Observar em todas as outras forças, não tem esse número de disparos.